Para montar o suporte e o alto-falante, remova o alto-falante, a haste e a base dos compartimentos cinzas do kit EarFit. Apoie o alto-falante em uma mesa com a parte inferior voltada para você. Conecte a haste à parte inferior do alto-falante, rosqueando no sentido horário até que esteja firme. Conecte a base na haste do alto-falante, rosqueando no sentido horário até que esteja firme. Coloque o alto-falante na posição vertical.